Olá crianças e adolescentes, tudo bom com vocês? Então, hoje iremos para mais uma atividade online e o tema desse mês é O que há de África em nós? Mas para falarmos de como tivemos grandes influências africanas na nossa cultura brasileira Precisamos voltar muito, mas muito tempo atrás Você sabia que o Brasil e a África já foram um único continente? Isso ocorreu aproximadamente 200 milhões de anos atrás Os continentes não tinham a configuração atual, pois existia somente uma massa continental Ou seja, não estavam separadas as Américas, a África e nem a Oceania Essa massa continental contínua foi denominada de Pangeia, que do grego significa toda a terra Passados milhões de anos, a Pangeia se fragmentou e deu origem a dois megas continentes Denominados de Laurásia e Gondiwana Após esse processo, esses dois megas continentes deram origem à configuração atual dos continentes que nós conhecemos hoje Já aqui no Brasil, antes da era colonial, viviam os povos originários, os indígenas Porém, em 1500, os portugueses liderados por Pedro Álvares Cabral chegaram a essa terra Aqui, eles exploraram nossos minérios e floras Uma delas foi o pau-brasil A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI Em 1535, chegou a Salvador, Bahia, o primeiro navio com negros escravizados da África Este ano é o marco do início da escravidão no Brasil Que só terminaria 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Álva As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas Como Angola e Moçambique e as regiões como o reino de Dalmé Trazidos à força ao Brasil para serem escravizados Aqui, os negros eram proibidos de praticar sua cultura, religião Então, como forma de resistir, os negros praticavam escondidos nas cinzalas e matas Cansados de serem escravizados, os negros criaram uma luta conhecida como capoeira Essa luta surgiu aqui no Brasil, mas traz em sua raiz um jogo da África Conhecido como jogo do engolo, que significa jogo da zebra Essa luta foi criada com o propósito de se libertar dos senhores de engenho Os negros que conseguiam fugir iam para os moos no meio das matas, onde surgiam os quilombos Que lobo ou mocambo é um nome que se dá às comunidades formadas por esses negros Lá, eles praticavam sua religião, seus costumes e a capoeira foi o intuito de libertar seus irmãos e outros engenhos e lutar por liberdade Depois do fim da escravidão, em 13 de maio de 1888, a capoeira continuou sendo proibida no Brasil Pois era vista como uma prática violenta e subversiva A polícia recebia orientações para prender os capoeiristas que praticavam essa luta Em 1930, um importante capoeirista brasileiro, conhecido como Mestre Bimba, criou a capoeira regional E apresentou a luta ao então presidente Getúlio Vargas O presidente gostou tanto dessa arte que a transformou em esporte nacional brasileiro Desde então, a capoeira é praticada no mundo todo e foi contemporada como patrimônio imaterial da humanidade Moleque, quiabo, fubá, caçol e angu Cachaça, bengoso, ketute, berimbau e maracatu Todas essas palavras têm origem africana, dentre muitas outras do vocabulário brasileiro Os negros deixaram muitas influências em nossa cultura Desde a culinária, as danças, as músicas, os costumes, a religião, entre outras Possuíam grandes habilidades no cultivo de plantas e alimentos, ajudando a desenvolver o plantio e a colher O fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casos grandes do campo e da cidade Permitiu a difusão da influência africana na alimentação São exemplos culinários da influência africana O vatapá, acarajé, pamonha, munguzá, caruru, quiabo e chuchu Temperos também foram trazidos da árvore, como a pimenta, o leite de coco e o azeite de dendê As músicas também tiveram grandes influências O samba, o afoxé, o maracacu, o cungada, o undu e a capoeira São exemplos da influência africana na música brasileira que permanece até os dias atuais Alguns instrumentos como o tambor, a tabaca, o ica Alguns tipos de flauta, marim e berimbau Também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira Cantos como os jongos ou as danças como o bigada São também elementos culturais provenientes dos africanos Muitas brincadeiras também foram deixadas pelos nossos ancestrais negros Como pega-pega, escravo de jovem e queimado Para você ver o tanto que os negros colaboraram na nossa cultura que é praticada hoje E aqui tem algumas personalidades negras Depois de muita luta e resistência Os negros começaram a conquistar lugares de poder E protagonismo na sociedade brasileira e no mundo É preciso entender um pouco do seu cantar Eu quero detender Eu quero detender Eu quero detender Eu quero detender Saúde Transcrição e Legendas Pedro Negri